Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Fátima Borges aqui do canal e como o prometido, na videoaula anterior do passo a passo dessa linda flor chamada Hortência, eu usei o molde extensio número 194 da Janaína Cordeiro Artes e prometi gravar um vídeo ensinando o passo a passo na montagem no vaso de vidro. Então nessa videoaula eu irei dar dicas, eu irei ensinar o passo a passo na montagem no vaso de vidro, certo? E eu irei deixar o link logo na descrição do vídeo, vocês clicam lá na palavrinha mostrar mais e lá vai estar o link do site da Janaína Cordeiro Artes, vai estar o link do meu blog, o link da minha fanpage para vocês curtirem, o link do meu grupo do Facebook, o meu WhatsApp, ok? E também eu irei deixar o link da aulinha do passo a passo dessa linda flor, a Hortência, que eu ensino a pintura, ensino como fazer o galho, colocar os raminhos no galho, tudo nos mínimos detalhes, certo? E se tiverem alguma dúvida pessoal, pode deixar na descrição do vídeo, que eu ao visualizar eu vou responder com o maior carinho, certo? Espero que se inscrevam aí no canal, que curtam, que compartilhem essa videoaula, para que as outras pessoas também possam conhecer meu canal, também possam aprender comigo, ok? Então quero agradecer logo, de antemão, muito obrigado pela atenção e carinho de vocês, os comentários que são deixados aqui, eu sempre respondo ao visualizar, muito obrigado, obrigado de coração, ok? Então vamos lá a nossa aulinha? Viver é uma arte! Viver é uma arte! Viver é uma arte! Conforme prometido pessoal, na aula anterior, da Flor Hortência em EVA, usando o molde em extenso, a numeração 194, da Janaína Cordeiro Artes, eu usei esse molde extenso aqui, ó pessoal, certo? E prometi gravar uma videoaula, ensinando a montagem dos dois galhos, um que eu já tinha feito, se lembram? E o outro, esse daqui, que eu fiz na videoaula, eu irei deixar o link dessa videoaula, logo aqui na descrição do vídeo, certo? Vocês clicam aqui, ó, na palavrinha mostrar mais, logo embaixo do vídeo, e lá estará o link da aulinha, que eu fiz até ensinando aqui o galho, passo a passo, tudo direitinho, a pintura, Dei dicas, como sempre eu dou dicas nas minhas videoaulas, ok? Então, vamos para a montagem dessa linda Flor Hortência, feita com molde em extenso, da Janaína Cordeiro Artes. Bom, pessoal, em primeiro lugar, eu irei usar esse vaso de vidro, certo? Que, no momento, eu não tenho outro vaso aqui, eu tenho mais de vidro, mas eu vou comprar mais vasos, assim, MDF, vasos de... Outros tipos de vasos eu vou comprar, para diversificar aqui também para vocês. Sendo que, vamos à dica, prestem bem atenção. Essa dica, quem me deu, foi a artesã, a florista, por sinal, muito bem conceituada nas redes sociais, a Solange Deprá. Certo? Ela me deu essa dica, eu disse, eu posso falar no meu vídeo? Ela, claro, Fátima, sem problema nenhum, isso é simples. Porque eu tenho outras videoaulas aqui, ensinando também como montar no vaso de vidro, com o papel ofício, a cola branca, essa cola branca extra forte, ó, da minha parceira Tec Bond, certo? Certo? Tenho aqui, ó, o spray, também, da minha parceira Tec Bond, que é justamente, é o uso geral, que é o verniz. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, o verniz, ó. O uso geral, ó, da Tec Bond, a minha cola branca, e também irei usar a minha cola instantânea, também, da minha parceira Tec Bond, a número 1. Então, essa dica daqui, essa dica, a primeira dica que eu vou dar na videoaula, é essa que a Solange Deprá me falou. Certo? Só essa daqui. Então, vai ser muito importante. Preste bem atenção. Por que você vê a marrom? Porque eu irei usar, pessoal, a raspa de madeira. Eu não vou usar a areia, eu vou usar essa raspa de madeira, eu conheço como raspa de madeira, dessa cor. Certo? Tem também a clarinha. Eu tenho um videoaulas aqui, ensinando também. Tem essa clarinha, ó. Mas eu vou usar, e não vou usar musgo, certo? Aqui o musgo. Não vou usar. Então, vamos lá para a nossa lua. Em primeiro lugar, vamos a essa primeira dica. Deixa eu tirar aqui, certo? Esses materiais aqui, e deixar aqui os dois galhos da hortência. Então, vamos lá. Esse vaso aqui é todo de vidro, certo? Então, o que é que eu irei fazer? Eu irei fazer um quadrado. Pode também ser um ciclo, certo? Mas eu vou fazer esse quadradinho aqui. Por quê? Porque minha raspa de madeira vai ser marrom. Vai ser escura, né? Então, ó. Vou dar aqui um charmezinho aqui, ó. Nas pontinhas aqui, ó. Só esse charmezinho aqui, ó. Cortando assim, arredondando. Certo? Ó. Não precisa muita burocracia, não. Isso aqui é uma dica. Ok, pessoal? Vamos lá. Então, o que é que eu irei fazer agora? Vocês observem nessa videoaula como fica lindo o arranjo dessa flor feito com molde extensio. A montagem dela só foi feita somente com molde extensio, ó. 194 da Janaína Cordeiro Arte, ó. Ó como fica. Show! Ó. Independe de frisador. Vê como fica. Show de bola. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou colocar um pouquinho da minha cola instantânea. A número 1, ó. Da minha parceira Tec Bond. Aqui, ó. Pinguinho da cola. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Tá bom. Cola instantânea número 1. Certo? Agora, vou colar. Ó. Certinho, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Certinho. Sem tirar nem pôr. Pronto. Por que, Fátima? Você está fazendo isso. Por quê? Porque tem cliente que quando compra... Olha aqui, ó. O fundo do vaso. Tem cliente que quando compra, olha. Eu, particularmente, quando eu compro um arranjo pronto, né? Eu não olho, não. Mas tem cliente que olha. Certo? Eu vou fazer isso. Agora, eu vou colocar um pouco da minha cola branca extra forte da Tec Bond. Ó. Para artesanato. Aqui, ó. Aqui, ó. Pouco. Pronto. E agora, aqui a minha argila. Vou tirar daqui do saco, minha argila, ó. Vou tirar uma quantidade de argila suficiente para esse vaso. Ah, Fátima, e areia? Muita calma nessa hora. Vocês irão ver a areia. Certo? Areia não. A raspa de madeira. Eu vou colocar. Certo? Primeiro, estou colocando aqui a argila. Vou tirar aqui a quantidade que eu desejo da argila, ó. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Já separei. Está aqui no saquinho, ó. Vou botar aqui para baixo. Ela não pode... Não quero que ela saia do saco. Está no saco. Certo? Agora, eu vou dar uns ajustezinhos aqui. Tem que sujar a mão mesmo, pessoal. Quem é artesã ou artesão, tem que ter piedade, não. Tem que sujar as mãos mesmo. Vou colocar mais para cá meu vaso. Certo? Ó. Vou fazer isso aqui, ó. Certo? E agora, vou colocar. Pronto. Está aqui. Como na hora, pessoal, que eu cortei. Ah, cortei não, né? Eu separei assim a argila no saco. Isso aí ficou uma metade no outro saco aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Então, eu vou pegar esse saco aqui e vou colocar a argila aqui dentro. Por quê? Porque eu não quero a argila rente para um vaso de vidro. Porque na hora que eu separei a quantidade da argila, ficou metade aqui nesse outro saco. Aí, ficou pouco saco aqui nessa argila, então, ia ficar a argila ali um pedaço com o saco, um lado com o saco, outro lado sem o saco. Então, eu gosto sempre de colocar a argila com o saco. Ó aqui, o saco aqui dentro, mas está rasgado aqui. Eu estou reforçando com o outro. Ok? Então, vamos lá. Coloca aqui. Ó, ó como fica. Mas, Fátima, vai aparecer, não vai aparecer. Podem ficar tranquilos, tranquilas, que não vai aparecer. Agora, vamos para a parte da raspa de madeira. Pelo menos, aqui na minha região, em Recife, nós conhecemos como raspa de madeira. Pode ter outro nome também, né? Se tiver, pode deixar aí nos comentários. Só assim eu conheço. E vamos colocar aqui, ó. Colocar aqui de lado. Deixa eu primeiro colocar aqui, pessoal, de lado do saco. Certo? São dicas que eu gosto de dar para vocês. Certo? E essa dica do EVA aqui colado no vaso de vidro, que tem do papel ofício, né? Que eu tenho aulinhas aqui ensinando. No meu canal tem muitas aulas aqui de montagem de arranjo. Então, a minha amiga Solange Deprá me deu essa ideia. Fátima, você no vaso de vidro, que tal você colocar o EVA marrom? Você não vai usar a raspa de madeira marrom? Então, coloque, em vez de colocar o papel ofício. Eu digo, ô, beleza. Aí, agradeci a ela, eu digo, posso passar essa dica no meu canal? Ela, sem problema nenhum. Então, essa dica foi da Solange Deprá. Ó, vamos aqui, esconder bem o saco. Ó, pode notar que tá escondendo bem o saco, ó, da argila. Pra depois eu reforçar em cima, ok? Pronto, pessoal. Já adiantei, ó. Agora, vamos colocar esse restinho aqui, pra completar. Aqui em cima, ó, vocês observem que tá cobrindo todo o saco da argila. Ah, Fátima, e cadê que você ainda não montou o galho? Muita calma nessa hora. Vamos primeiro preparar o vaso. Pra não aparecer a argila nem o saco, ó. Ó, certo? Depois a gente coloca mais. Ok? Observe, ó. Ó, veja. Não aparece nada do saco, ó. Ó, certo? Nada. Fica show. Agora, vou só reforçar aqui e colocar esse restinho aqui, ó. De raspa de madeira. Só o suficiente. Pronto. Tá de bom tamanho. Pronto. Quero mais não. Certo? Pronto, pessoal. Já limpei a mesa aqui pra vocês. Aí vocês vão dizer, ah, mas tá aparecendo o saco aqui. Não vai aparecer. Fiquem tranquilos, tranquilas. Agora, vamos fazer a montagem. Primeiro eu vou montar esse daqui, o maior. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ó. Vou montar assim. Vou montar assim. Certo? Agora, vou montar o pequeno pra cá. Deixa cair essa raspa de madeira, que depois a gente vê. Aqui. Deixa eu levantar mais a câmera. Pra vocês visualizarem melhor. Porque depois que a argila seca, pessoal, aí não tem mais jeito. Agora, vamos esconder aqui o saco com algumas decorações. Eu tenho aqui um saco com uns matinhos artificiais. Eu compro sempre nas lojas de flores artificiais, né? Então, eu sempre tenho aqui, ó. Mas, sabe o que é que eu faço? Quando eu compro assim, esses matinhos aqui, assim, ó. Vou mostrar aqui a vocês. Sempre vem assim, com a florzinha. Ou melhor, com algo decorado. Uma pimentinha. Aí, simplesmente, sabe o que é que eu faço? Eu tiro. Vou tirar um daqui. Peraí, viu? Deixa eu tirar esse daqui. Eu tiro, ó. Tiro aqui, ó. Corto aqui. Ó. Eu guardo, ó. Essas coisinhas aqui, ó. Tiro. Tiro esse daqui também. Que depois eu aproveito. Ó. Tá vendo? Tiro isso aqui. Eu aproveito, pessoal. É os matinhos, ó. Tá vendo? Ou vocês podem fazer de EVA. Também os matinhos de EVA. Esse aqui eu fiz. Aliás, fiz, não. Comprei ele natural mesmo, ó. Artificial. Pronto. Eu acho que esse aqui. Vou tirar mais esse. Essas coisinhas aqui. Acho que é uma pimentinha. Uma maçãzinha. É uma pimentinha, é. Parece. Uma cereja, que diga. É uma cereja, é. Ó. Tá vendo? Feito com bola de isopor. Já pronta. Aí, eu tiro, guardo. Certo? Pego aqui, ó. O meu alicate de corte. Ó. Corto aqui. Não me interessa. Corto aqui. Não me interessa. E aqui, ó. Certo? Pronto. E vai ficar aqui, assim, ó. Esses matinhos. Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Vou levantar aqui pra vocês a câmera. E mostrar bem nítida. Aí, aqui, ó. Eu vou decorando. Ó. Tá vendo, pessoal? Vem pra cá. Vamos aqui esconder o saquinho. Enquanto a argila tá mole. Depois, a gente vai ajeitar as folhagens. Aqui, ó. Esse aqui também. Ó. Faço assim. Aqui também, ó. Pra não aparecer o saquinho. Vou colocar mais aqui. Ó. Muito mais. Pronto. Resolvido o problema. Aqui, ó. Encarco bem assim com o dedo. Ó. Boto mais raspa de madeira com o dedo assim, ó. Empurrando. E pronto, pessoal. E resolvido o problema. Isso aqui é uma outra maneira de vocês também poderem montar seus arranjos. Agora, eu vou ajeitar aqui. Vamos lá. Deixa eu subir aqui a câmera. Agora, vem pra cá, pra trás. Ajeita a folhagem pra cá, pra lá. Outro galho pequeno. Ajeita a folhagem. Em relação aos raminhos. Afasta um pouquinho. Vamos ajeitar a folhagem aqui de lado. Vamos ajeitar assim. Descer um pouquinho. Pra dar aquele charme. E pronto. Está montado aqui. O vaso da orquídea em EVA. Que foi feito com os moldes em extensio. Da Janaína Cordeiro Artes. Ó. Eu acho que eu vou colocar, pessoal. Mais um matinho. Peraí, viu? Mais um matinho aqui. Porque já esconde, ó. O saquinho. Pronto. Enquanto a argila está mole. E aqui a gente vai ajustando. Pra esconder o saco. Simples. Cadê? Deixa eu ver aqui. Pronto. Pronto. Aqui. Agora. Pronto. Porque depois que a argila secar. Pela fé. Só Jesus na causa. Pra ajeitar, viu, pessoal? Porque quando a argila seca. Não tem mais. Como ajeitar. Pronto. Deixa eu dar uns ajustes aqui. Eu tenho que fazer tudo isso aqui. Com vocês olhando. Assistindo a videoaula. O passo a passo. Agora eu vou ajeitar esse montinho aqui. Esse montinho. Aqui, ó. Aqui. Pronto. Ajeita assim. Pronto. Aqui está montado o nosso vaso da orquídea em aveal. Ó como fica. Show. Ó. Ó. Certo? Fica show de bola. E não aparece, por hipótese nenhuma, ó. Por hipótese nenhuma, a argila. Tá vendo? De jeito nenhum. Então, isso é uma outra técnica também. Que eu resolvi mostrar pra vocês. Por que outra técnica? Quando eu digo outra técnica, eu me refiro na montagem. E na dica, é sobre justamente a colagem de um pedaço de EVA. Se vai usar raspa de madeira marrom, coloca o EVA marrom. Se vai usar uma raspa de madeira clara, coloca o EVA, vamos supor, pele. Se vai usar areia, veja lá a cor da areia. Que é justamente a areia colorida, né? E por aí em diante. Com essa dica, foi da Solange Depra. E a técnica e as dicas da montagem, sou eu aqui, transmitindo para vocês os meus conhecimentos. Que justamente, eu sempre gosto de dar dicas nas minhas videoaulas. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a atenção de todos, de todas. Não se esqueçam que foi feito com essa linda hortência. Foi feito com esse molde e instêncio da Janaína Cordeiro Artes 194. É só clicar lá no link do site, que eu irei deixar logo na descrição do vídeo. O link do site e o cupom de desconto FATIMABORGES. É só colocar tudo juntinho. Clicar no link, vai ser redirecionado, redirecionado para o site. Faz suas comprinhas, coloca o cupom de desconto FATIMABORGES. E vocês irão notar uma diferença que vai realmente encantar vocês. Em querer comprar mais e mais e mais molde e instêncio da Janaína Cordeiro Artes. Ok? Ó, como ficou. Tá vendo? Com o vaso de vidro. Ok? Por fim, o que é que eu vou fazer? Por fim, eu irei agora fazer isso aqui, ó. Usar o spray da minha parceira Tecbond. O spray verniz. Olha aqui, ó. Spray verniz. Ó. Ó. Em movimentos circulares. Tem que agitar, né? Coloco numa distância. Meu arranjo e faço assim, ó. Ah, pessoal. Depois que seca, fica show com esse spray da Tecbond verniz. Show mesmo. Ó. Deixa eu mostrar bem pra vocês. Ó. Mostrar aqui. Fica, ó. Fantástico. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a atenção de todas, de todos. Fiquem com Deus. Deem um joinha aí. Se inscrevam no canal. Compartilhem essa videoaula. Para que as outras pessoas também possam aprender comigo. E até a próxima videoaula. Se Deus permitir. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos e a todas. Beijos. Tchau. Tchau.